Tudo isso pra proteger a si mesmo e a sua família de quadrilheiros, vagabundos e corruptos. Por isso! Por isso! Por isso! Lance essa candidatura de protesto com pauta única! Oi, Pitchma! Vocês estão incomodados por serem chamadas de vagabundos, quadrilheiros e corruptos? Me processa e ganha na justiça! Eu sei que não tem colhão pra isso! Tem colhão pra ficar falando na internet! Chega no plenário! É tudo tchutchuca do Centrão! É tudo venda de voto! Enquanto todos! Enquanto iam pra rua! Pedi lava jato! Pedi colafe pro Moro! Pedi prisão em segunda instância! Não pedi eliminar pro Gilmar Mendes no Supremo! Não pedi eliminar pro Gilmar Mendes no Supremo! Em 2019! Quando eu me candidatei à presidência dessa casa! Muitos colegas diziam que eu não deveria me candidatar! Porque não estaria na linha sucessória da presidência da república! Por que não tenho 35 anos? Veja só que ironia! Os mesmos que diziam que eu não poderia estar na linha sucessória da presidência da república! Por não ter 35 anos! E acaso não poderia perder nessa prorrogativa! Hoje votam num réu! Um condenado! Que estará fora da linha sucessória! Não por falta de idade! Mas por denúncia de corrupção! Exatamente os mesmos que diziam que eu não estaria na linha sucessória! Votam num sujeito condenado em segunda instância por improbidade! Votam num sujeito réu! Por corrupção e lavagem de dinheiro! E acham que isso é ser conservador? Acham que isso é ser liberal? Carlos Lacerda! Carlos Lacerda! Sentiria vergonha! De ver um verme como Jair Bolsonaro chamando-se de conservador! Roberto Campos teria vergonha! De ver um senhor como Roberto... De ver um senhor como Paulo Guedes! Intitulando-se liberal! Tchau! Tchau! Tchau!